A crise sanitária condiciona o rendimento dos negociantes no mercado de Tacitolo. Apesar de o governo autorizar as atividades de negócio, ainda que cumpram as regras estabelecidas, há menos compra, o que afeta o rendimento. Exemplo disso é o mercado tradicional de Tacitolo. Além da vigência do estado de emergência, a situação atual preocupa os negociantes, uma vez que trava o desenvolvimento da economia. Estes pedem, por isso, aos políticos que ponham fim ao impasse que o país tem vivido mais de dois anos. Inês Tras Dores, Agostinho Neno, Arta Tali.